Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal, olha aí ó, meu fio aqui. Deixa seu like, se inscreva no canal. Aliás, a festa aqui em casa galera, veio fazer uma visita, passei uma rede de um criatório que eu tenho ali, tilapa de matrinchã, aí peguei uma tilapa bonita aqui, a gente vai fazer um assado, um assado e uns fritos delas. Aí galera, uma tilapa até bonita, aí a gente vai tentar fazer um assado, vou assar duas tilapas, escolher duas tilapas para assar aqui e eu vou fazer o frito de outras duas, não é muito, a tilapa até bonita aí, tá limpinha galera, já tá show de bola, minha mulher pai já cortou o alho aqui ó, cortou não, já descascou o alho, colocou o óleo e vamos batendo o indicador aí ó, beleza galera, acompanha o vídeo aí, minhas da festa que vai dar uma ajuda a gente aí, ajuda a comer, e vamos ver se vai ficar bom galera, acompanha o vídeo aí, aí galera ó, alho, sal e óleo, vai ser o tempero, um pouquinho de sazão, vai colocar a sazão também? Uhum. Ei Linhareszinho! Mini Linhares da Pesca. Mini Linhares da Pesca galera aí ó, coisinha bonitinha. Vamos botar esse negócio para bater aqui agora galera. E aí galera, como é que fica ó, show, filé galerinha. Minhareszinho tá acompanhando tudinho. Pesca! Será que vai ficar bom aí, tá pensando? A gente lavou bonita, tá? Uhum. E aí galera ó, vai passando o tempero aí pra penetrando esses buraquinhos que foi feito, foi cortado, dando aqueles taisinho. Aí o tempero vai penetrando. E aí galera, tá vendo? Colocou tudo de dois lados? Uhum. Agora você tá com isso. O que que você acha Linhares da Pesca? Interessante. Linhares da Pesca já tá pensando em comer já. E aíис like já tá pegando nước aqui. Pesca até três. Falando picas drogas. E aí galera, bastante tempero, alho, sol, sazão e óleo, prontinho, vamos colocar a farofa agora, farofinha e lé, show de bola, farofinha para acompanhar galera, agora é só colocar no forno né, agora é só assim, quanto tempo você vai deixar, vou colocar uma hora e quinze, uma hora e quinze né, quanto temperatura, duzentos e cinquenta graus, duzentos e cinquenta graus, isso aí galera, daqui a pouco a gente vai mostrando para vocês aí como é que vai ficar ficando, show, aí galera, presta ação ali, a tilapa, aí a gente vai cortar isso daqui para a gente fazer aquele frito galera, aí ó, aí galera, a tilapinha, minha área ali na pedra tá chorando, isso aí galera, eu queria mostrar para vocês aí ó, que ideia, daqui a pouco a gente mostra fazendo frito ali, aí galera ó, gordurinha já tá quente, fechinho temperado, temperado com sal, sal e óleo né, sal e sal, alho, óleo e sazão, sazão, mesmo tempero que colocou na, para assar a tilapa. E aí galera, o peixinho já tá frito já ó, o peixinho já fritou, e vamos ver como é que vai ficar a tilapa também assada no forno, a gente vai mostrar para vocês aí, e é a primeira vez né, que assa, é, a saba, não sempre assamos, estamos aqui né, a tilapa a gente nunca tinha feito, é, vamos ver se vai ficar bom também, aí galera, peixinho já tá frito aqui ó, agora vamos mandar esse negócio para dentro aqui né, aliás, a pesca, vamos mandar agora, é Lini, vem cá com o meu peixinho, minha mulher, é, caga o meu peixinho, todo mundo com o meu peixinho galera, que é bom demais, se as mães não quiserem aí, a gente come né, ai pessoal ó, bom demais galera, bom bom, sem palavras, enquanto o peixe, vai ficar lá lá, vergonha, enquanto eu estou esperando lá passar lá galera, vamos, vamos, comer o peixinho frito aqui ó, limãozinho para acompanhar, é isso aí pessoal ó, bom hein, ó, aí galera, o peixinho ficou pronto galera, olha, o menino aí ó, assadinho galera, filé, daqui a pouco vou mostrar pra vocês certinho um tom, top, 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 uma saladinha, Olha, peixinho, salada e arroz, galera. E, aliás, a peste tá assim babando aqui. Me amarraram aqui pra não pegar o peixe, ó. Aí, pessoal, ó. Arrozinho aqui, ó. Coise branco. E o de lápis da peste já tá aqui, tentação por vinho. E aí, galera, vamos cortar essa tilapa aí, né, Lianz? Rapaz, precisa cortar mesmo? Precisa não. Então, corta aí. Olha aí, já tem uma faca aqui. E aí, meu garoto. Ihuuu. E aí, ele vai falar se tá bom ou tá ruim, galera. Aí, aí. Vou dar a vergonha o espinho, hein. Calma aí. E ela tá bem assim, ó. Como é que faz a calma? Aí, ela tá... Aí, ela tá ameaçando você, velho. Mas tá bom. Bom? Tá aprovado? Tá aprovado? É demais. É a primeira experiência, né, de tilapa. Essa aqui é a primeira, galera. Se ficou bom, a gente vai fazer mais vezes, né? Olha aí, ó. Aí. Como é que fica, pessoal, ó. Assadinha com bastante tempero. Colocou bastante tempero no peixe. É isso aí. Só queria mostrar isso pra vocês aí. Eu como assar uma tilapa. Uma tilapa. Uma tilapa. Uma tilapa, pessoal. Uma tilápia. É aí que eu falo tilapa. Tilápia. É isso aí. E o Lianz aperte dizer que tá aprovado. E agora a gente vai aprovar aqui também, pessoal. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, pessoal. É... O vídeozinho hoje é um vídeozinho simples aí. Só mostrando a nossa janta aqui. É... É isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Compartilhe aí com seus amigos. Inscreve no canal do Liar da Pesca, que eu não fui inscrito. E, ó. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço pra vocês aí, galerinha. E...